Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal Mostrando uns ataques cv12 aí Uns layout aí, uns layout do capiroto Uns layout manjado, velho, que a galera usa muito em guerra E se não saber atacar, velho Esses layout tiram uma estrela, cara O layout é complicado e o pessoal usa demais Vou mostrar pra vocês dois layout aí, que é bastante usado em guerra Pra quando você trombar eles aí, velho Você saber como petezar Se gostar aí, não esquece de deixar o like aí Que like maroto aí ajuda demais o canal Se inscreva no canal se você não é inscrito Ativa o sino pra você não perder o próximo vídeo Compartilhe aí com seus colegas Vou mostrar ali, cara Com duas estratégias diferentes O layout aí, velho, é muito usado Com certeza você já viu esse layout E vai aparecer mais vezes, cara Que os caras usam demais E porque ele, esse layout, cara Pra quem não sabe atacar, velho É uma estrela E por isso os caras usam muito Empolgante Então vou mostrar aqui Que é com estratégia aí Que é usar e dar pt, cara Não tem erro O primeiro layout manjado, galera É esse aqui, ó Velho, com certeza você já viu esse layout em algum lugar, cara Em alguma guerra, com certeza, velho Porque a galera usa demais, velho Porque conforme o vacilo que você der, velho Nesse tipo de layout aqui Você tira uma estrela Todo mundo morreu Acabou Por isso que a galera Gosta de usar muito Porque como tem esses vão aqui, velho, ó Esses vão, velho Conforme você ataca As tropas rodam, velho Rodam e não pegam o CV Por isso que a galera gosta de usar muito E com essa estratégia aqui Que eu já vi muito isso aqui da pt O que que eles fazem Eles jogam aceleração aqui Solta uns 5 balão Pra pegar essa ti Essa ti igual tem esse dispersor aqui, ó É melhor usar mais que 5 balão 5 a 6 balão O dispersor vai atrapalhar Que ele vai ficar soprando Nessa outra aqui Solta uns 5 balão A aceleração, velho É pra poder chegar rápido na ti Aí você solta a aceleração E solta uns 5 balão aqui Uns 4 ou 5 nessa de cá, ó Pra dar tempo de chegar rápido nela E destruir Se você não usar aceleração A ti aqui engola ripos Os balão E você acaba não pegando Pegando essa ti E engole os fases Aqui não tem defesa Que tem alcance, ó Aí ele solta o mago aqui, ó Limpa Porque quando pega a ti, né Aí, ó Essas outras defesas aqui Não tem alcance, ó Pra pegar E solta o mago Que não vai ficar Não vai ter ti aqui Limpa E entra com Com um gole de gelo O rei, a rainha O guardião aqui E o carro Que aí pega todas Essas defesas Pega a rainha Porque a rainha aqui, ó A rainha Quando as tropas Vim pra cá aqui, ó A rainha vai pra lá, ó E o carro Vai pegar a valquíria Que o carro Pega o CV Aí quando o carro abrir Aqui ele joga uma fúria Que aí a Zalkyrie já pega E já aciona o castelo E a Queen Finaliza o castelo Chegando aqui Ele usa o poder do guardião Porque já O poder do guardião Já Pega a Zalkyrie aqui, ó E pega a rainha Pra rainha não morrer E dá tempo de pegar o CV O castelo Com um alun, velho Fulalun aqui, ó Esse layout, cara É o melhor jeito Eu já vi uns atacando com rogues E deu merda Se fudeu Não deu certo Os ataques com balão, velho É o mais top E pegando aqui, velho Fica fácil de entrar pra cá, ó E o carro vai até o CV E pega a valquíria Eu acho que uma peca E um gole de gelo também Eu acho que dá pra pegar o CV Mas valquíria jogando uma fúria, cara Pega rapidão Pegando, velho Um gole de espessor Tá pra cá, ó Agora ele vai pegar Toda essa área aqui, ó Dropa o balão aqui, ó Aí o balão faz isso aqui Finaliza aqui, ó E da PT faz, cara É verdade Quer dizer, às vezes não Porque a Kim pega essa defesa toda Se não pegar o balão finaliza aqui, ó Vou mostrar pra vocês aí, ó Não tem muito segredo, cara Vocês utilizam essa estratégia aqui Quando vocês virem esse play-out aqui, ó Você já tá ligado Aqui ele soltou o pé Que foi quatro balão, ó Não vai dar, ó Ó, quatro balão não vai dar Por causa do espessor Ainda tinha Esqueleto aéreo Tá vendo? A TI ficou com um de life ainda Ele soltou mais dois E pegou, ó Ali ele soltou quatro Ali já vai dar pra pegar Porque não tem espessor, ó Agora já solta o mago aqui, ó Porque não tem defesa Defesa que tem alcance Pra matar o mago, ó Porque se não limpar aqui, ó O rei e a rainha roda Então tem que Aqui eu soltou um gole de gelo Pra distrair essa torre do Do mago, ó Pra dar tempo do mago limpar E entra com os trio aí, ó O rei, a rainha e o guardião Porque aí o carro vai tancando Amar o gole de gelo Porque aí, ó Dá tempo do Do carro abrir esse muro Porque se não soltar o gole de gelo O carro tomou As defesas batem muito no carro E se ele não abrir esses dois muros Quando ele abrir As alquilas vêm pra cá, ó As alquilas não vêm pra você ver Aí é perigoso da merda Então o gole de gelo já é pra ele Tancando Pra dar pra dar Ele congelou aqui, ó Porque o carro tava sofrendo muito dano E se o carro abrir, velho Dá merda Por isso que ele congelou Congelou de novo, ó Pra dar tempo do carro abrir o muro, ó Porque ele tava tomando muito dano Ó, a Queen já vai pegar o castelo ali, ó Ó, jogou uma fúria E o carro abriu Ele vai usar o poder do gordião agora, ó Pra usar o querido morrer Com a bombona do CV E já aproveitou que o poder do gordião Pegou a Queen também, ó E a Queen já vai conseguir pegar os lava pop, ó E ele já dropou aqui, ó Como já pegou o castelo Já dropou os balão Mais os lava, ó Velho, essa estratégia aqui, velho É a mais top pra Pra esse layout, cara Esse layout aqui é o do capiroto Que neguinho dá muito feio nesse layout, cara Aqui eu acho que ele poderia ter soltado Uma aceleração rápido Pra esse balão vir pra cá logo, ó Aí só foi candenciando aí, ó Você que manja de Lalum, velho Agora se você não manja de Lalum, velho Vai com outra estratégia aí E reza pra dar certo Eu não assumo esse BO Porque o que eu vejo aí é mais Bem top aí Que dá certo é o Lalum, velho Você tem uma ideia de Lalum aí, velho Esse layout aqui Específico esse layout, cara É esse ataca Não tem outra aí O menino, o outro rapaz Que atacou com um layout igual esse Com um ROGS E não deu certo E os balão, velho Sempre dá certo Fazer essa entrada aí, velho A entrada é É muito valiosa Porque pega a rainha Pega a águia Pega o CV Pega as duas TI Aqui, ó Porque foi puxado Porque ele gastou muito balão Ele vacilou aqui na hora do sol Pega as TI E pra ele ter soltado logo 5 Mas mesmo assim, velho Olha aí As tropas essas daí, ó Me ri pouco Esse layout aqui, velho Essa estratégia Que eu acho, velho É a mais top aí Pra esse tipo de layout Eu vou mostrar outro layout também ali Do capiru também Que vem demais Quando vocês trombarem aí Vocês já estão ligados De como petezar O outro layout aqui também, ó Tranqueira É esse aqui, ó Que a galera usa bastante, velho Eu já vi muitos Tires layout Falei nessas guerras mistas aí, ó Que o CV12 usa demais, velho Esses layouts aqui, ó Porque se não sabe atacar Não dá PT também, velho Conforme a estratégia que você usa Você não é tão bom assim É muito canseiro, velho Esse aqui não tava fumado não, mas Mesmo assim, velho É muito complicado Mesmo se ele for full com a estratégia aqui da PT Porque ele atacou aqui com um AUK spam O AUK spam aqui não usou no cego Ele fez um AUK aqui, ó Fez um AUK aqui, ó Aí, por exemplo, se a rainha vinha pra cá Ele ia entrar por aqui, ó Com o carro Se a rainha vinha pra cá Ele entrava por aqui, ó E nesse ataque A rainha pegou essas defesas e veio pra cá, ó Só que aqui, ó Na hora de adicionar o AUK Ele já ativou o castelo Pra soltar a rainha aqui, ó Pra rainha já pegar o castelo sem a defesa bater na rainha E finalizar o castelo Finalizando o castelo Não precisava da rainha mais Se a rainha vinha pra cá Agora ela veio E ele entrou aqui, ó Porque ele já não tinha precisão da rainha Porque a rainha é pessoalmente pra pegar A defesa do castelo aéreo, né E ela jogou um GG aqui, ó Funilou aqui com as bruxas Essa construção E entrou com o bonde aqui, ó Aqui quando tem essa TI, velho O alvo único É bom Quando o carro chegar nesse muro Congelar ela Pra dar tempo do carro abrir Aqui ele demorou O carro conseguiu abrir esse muro aqui só Aí só que ele jogou o pulo Pra pegar o CV Então é bom levar um pulo de garantia Caso a TI abra o carro Aí você usa o pulo Pra as tropas conseguir pegar o CV E a águia Já avisei que vai dar merda isso Aí o restante das tropas rodou aqui, ó Rodou aqui e finalizou Finalizou aqui Aqui tem a defesa mais de boa Que tava aqui O complicado desse ataque É que é a entrada, velho Que tem muita defesa batendo Já vi neguinho atacar com DG Eletra Esse layout e fazer merda Então, velho Mostrar pra vocês aí, ó Quando vocês verem aí, ó Cara, você já tá ligado Como é que dá PT Ele usou essas tropas aqui, ó 5 curadeiras, né 17 lançador 4 bruxas E 5 GG Ele vai usar um GG Já pra assionar o castelo aqui, ó Pra quando ele entrar com a Queen A Queen pegar o castelo Sem defesa tá batendo Porque fica complicado, né Defesa batendo Castelo Batendo na Queen Aí fica meio puxado E aqui, velho Também, ó Aqui com certeza É cheio de armadilha Todo layout É cheio de armadilha aqui, ó Bomba Bomba GG Bomba aérea preta Então é bom Eu vou fazer o AUK Solta um balão Pra desarmar As bombas pretas Porque todos os lealtes Os caras enchem de tesla De caveirinha De bomba A doença avançada E na hora que o cara E essas armadilhas Que faz da merda Que Tomar no cu Atrapalha, velho As caveiras Puxa as tropas pro lado As As bombas pretas Mata os DG elétricos Mata as curadoras Aí por isso que é troll Esse layout aqui, ó Ó Soltou um GG ali Pra Tancar, ó Pra entrar com as buchas Um lançador Pra funilar essa função Passar pra não rodar Soltou o restante Do GG, ó Pra ir tancando também Pro carro não abrir rápido E entrou com o bonde, ó Aqui já rodou pra cá, ó Mas não precisava mais Ó, congelou Quando ele congelou O carro A TI já tinha abrido o carro Aí ele já jogou o pulo Ó, se não joga o pulo As tropas rodam Nesse vão pra cá Que pega essas defesas, ó E dá merda, velho Então é bom levar um pulo Caso der merda Do carro abrir Você já joga o pulo Pra pegar o CV, velho Não as tropas Igual não joga o pulo aqui, ó As tropas passam Nesse vão aqui, ó E o CV, a água E fica aqui, ó Aí você tira uma estrela Que isso? Cala a boca, moleque Aí agora o principal da velha Já pegou, cara Que foi as defesas mais fortes Foi o CV, né As TI E a... E a XB Agora aqui ele tá mais de boa Tem pouca defesa aqui, ó Ainda tem curado ele aqui No lançador aqui na... Na PEC, ó E nos heróis Os heróis tava full life ainda Olha ali, velho Ele é de boa O complicado desse ataque, velho É aqui, ó É na entrada aqui, ó Você querer entrar aqui De qualquer jeito aqui Pra pegar o CV, cara Dá merda Mesmo com DG elétrico Agora aqui tá mais de boa, velho Aqui é mais tranquilo Agora só... Aí é só preocupar com os poderes dos heróis, ó Aqui a TI já tinha pegado o rei Ele já usou o poder rapidão Aí as tropas já vão afastar o muro aqui, ó Ó, a TI já pegou o guardião ali, ó Mas tinha P.E.K.K.A, cara Já as P.E.K.K.A abriu o muro ali, ó A... A rainha já vai pegar essa TI, velho E acabou, ó P.E.K.A Então, quando você topar esse layout aí, velho Você já tá ligado aí, ó O AUK SPAM Vocês vão imitar, velho Glória a Deus Esse layout aqui é complicado, viu As tropas essas daí, ó Se vocês quiserem dar uma olhada aí Então é isso aí, galera Espero ter gostado aí Ter ajudado um pouco aí Vocês aí, quando ver esse layout Vocês P.E.K.A Se gostarem, não esquece de deixar o like aí O like ajuda demais Inscreva-se no canal Você não é inscrito Ativa o sino Compartilhe com seus colegas aí E falou Tamo junto É nóis E aí E aí